Olá, o Assembleia 1 Minuto está no ar. Após os trabalhos da Assembleia Itinerante na última sexta-feira, os deputados retornam às atividades no Parlamento nesta terça-feira. A sessão plenária começa às 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, canal 9.2, e também em tempo real pelas redes sociais e pelo YouTube, TV Assembleia Maranhão. E os encaminhamentos da Assembleia Itinerante ainda repercutem. Os deputados aprovaram em Imperatriz o projeto de lei complementar de iniciativa da Defensoria Pública do Maranhão, que altera a lei de organização e funcionamento da instituição. A medida busca promover maior qualidade, segurança e eficiência aos serviços de assistência jurídica prestado pela Defensoria em favor da população mais vulnerável. A matéria foi encaminhada à sanção do governador Carlos Brandão pela presidente da Assembleia, deputada Iracema Vale. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9, e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho